Me desculpe, mas esse vídeo foi uma das maiores bobagens que eu já ouvi, cara. Eu não sei o que eu falar, eu não sei o que eu falo, eu quero que vocês comentem, vai, vamos lá. Eu sumi, fiquei em silêncio, fiz tudo certo, mas ele não voltou. O que significa? Vamos falar sério aqui? É a coisa mais simples de responder. Se você sumiu, se você ficou em silêncio e ele não voltou, significa que ele nunca esteve de verdade aí com você. Veja, quando você some, significa que você não vai aceitar qualquer coisa desse homem. Significa que você está mostrando para ele que você não vai ficar sendo humilhada e desvalorizada daquela situação. E nem vai correr pedindo para voltar. Se ainda assim passam dois meses, três meses e ele não volta, significa que ele não se importa. Ele nunca se importou com os seus sentimentos. Ele fez o que fez porque queria que você aceitasse. Se você não aceitou, ele vai encontrar outra que vai aceitar. Significa que ele não estava gostando de você assim. Então você tem que dar, é graças a Deus. É levantar as mãos para os céus e dizer graças a Deus, Deus, por ter me dado essa resposta que eu estava precisando. Por ter me livrado de alguém que não estava gostando, que não me amava. Porque eu mereço ser amada. Eu mereço ser apreciada, ser conquistada. Ficar com alguém que me valorize, valorize minha companhia e que sinta minha falta no meu serviço. Ai, meu Deus do céu. Para eu realizar, vocês brigaram, ele fez alguma coisa e você sumiu. Para mostrar para ele que você não vai aceitar ser tratada de qualquer forma. Você não vai ficar lá aceitando ser desprezada. Então você some para pegar a sua dignidade e o seu valor de volta. E ainda assim, ele não vai atrás. Ele não quer reconhecer o erro ou tentar resolver de alguma forma a situação, se colocando na posição dele, assumindo a posição dele. Então graças a Deus, graças a Deus que se foi e que vá e que nunca mais volte. Quantas vezes temos que falar que homem odeia fazer joguinho, cara? Não é mais fácil você chegar na pessoa e reclamar e falar o seu ponto de vista, o que está acontecendo, o que você acha que tem que melhorar, que não tem que melhorar, que o cara está fazendo de errado, o que você está fazendo de errado. Agora quer ficar fazendo joguinho de silêncio, de sumiço, cara? Alaga a mão, mulher. Cara, se você tem boca, se você consegue falar, falha, mano. Chega na pessoa e conversa. É por isso que o mundo está onde está. As pessoas não sabem conversar, cara. A pessoa quer fazer joguinho, quer brigar, quer ir para agressão. Eu repito para vocês, cara. Toda mulher tem que ser valorizada, tem que ser elogiada. Sim, claro, mano. Mas fazer joguinho, cara, de silêncio, de sumiço, mano. O que é o Nobisai, bot agora para ficar sumindo, desaparecendo? É o secto para ficar entrando debaixo da terra? Cara, larga, amor. Cara, que sociedade, mano. Essa relação nunca vai para frente desse jeito. Qualquer coisinha é joguinho de silêncio. Ah, toma. Ah, ah.